Música Olá princesas, olá príncipes, bem-vindos a mais uma história. Vocês estão com fome? Já comeram? Hoje vou contar-vos uma história de alguém que estava com muita fome. Vou contar-vos a história do profeta Eliseu. Sabem que o profeta Eliseu, certo dia, foi até Gilgal visitar a escola dos profetas. E mal ele chegou, todos se sentaram à sua volta. Todos queriam ouvir o que ele tinha para dizer. Queriam aprender mais sobre a palavra de Deus. Mas o profeta Eliseu era um homem atento, preocupado com as necessidades dos outros e percebeu logo que eles estavam com fome. Não tinham nada para comer. Então ele disse ao seu servo, olha vai até à cozinha, prepara alguma coisa que nós possamos comer e depois então estudamos a palavra de Deus. O seu servo foi até à rua, procurou, viu uma trepadeira, colheu alguns frutos e trouxe até à cozinha. Quando chegou à cozinha, pegou numa grande panela, cortou, pôs lá para dentro, preparou uma boa sopa, mexeu tudo e quando estava pronto, trouxe até ao pé dos alunos e do profeta Eliseu e começou a servir. As pessoas, uau, estavam mesmo contentes, agora tinham uma boa sopa. Elas já não comiam há muito tempo, estavam mesmo com muita fome. Vocês não ficam contentes? Quando estão com fome e a mamãe traz a panela para a mesa, assim como uma boa comida, a vossa preferida. Ah, eu gosto quando tenho fome e tenho uma boa comida para comer. Todos ficaram contentes, é verdade. Então serviram, começaram a provar a sopa, mas... Que horror, era amargo, não sabia nada bem, não sabia nada bem e todos começaram a gritar Morte na panela, morte na panela, não podemos comer isto. Então o profeta Eliseu, um homem de Deus, que confiava em Deus e orava sempre, mandou buscar em farinha. Farinha? Todos achavam muito estranho. Porquê que Eliseu queria agora farinha? Sopa não estava boa, já todos tinham percebido. O que é que ia resolver a farinha? Já viram farinha a mudar o sabor dos alimentos? Eu também não vi. Mas eles obteceram ao profeta Eliseu. Foram buscar a farinha e Eliseu abriu e tirou um pouco de farinha. Pôs a farinha para dentro da panela da sopa, pôs a farinha e depois mexeu e disse que podiam voltar a servir. Voltaram a servir e quando provaram novamente a sopa, humm, agora sim, estava uma verdadeira delícia. Deus tinha feito um milagre através de Eliseu. A sopa agora estava muito boa. Todos puderam comer e depois então ouviram as palavras que Eliseu tinha para ensinar sobre Deus. Sabem que nós, tal como Eliseu, também nos podemos e devemos preocupar com as necessidades dos outros? Podemos fazer visitas a alguém que esteja doente, alguém que esteja triste. Podemos arranjar alguns brinquedos para oferecer. Podemos dizer palavras amáveis. Podemos dar algumas roupas, sapatos. Podemos fazer um desenho bem bonito para oferecer a alguém. Vocês não acham? É verdade. Deus fica muito feliz quando ajudamos os outros. E nós também ficamos muito, muito felizes. É muito bom ajudar os outros. Não acham? Então, hoje mesmo, antes de se deitarem, pensem em alguém que vocês querem ajudar. Orem a Jesus. Ele vai ajudar-vos e vocês vão poder ser os braços de Jesus e fazer muito bem, muitos milagres aos que estão à vossa volta. Um grande beijinho e até à próxima História da Bíblia. Um grande beijinho e até à próxima História da Bíblia.